Olá, meu presidente da Comissão de Educação e Assistência Social, Wilson. Se o presidente me traz a esta tribuna hoje, apesar de todos os transtornos que aconteceu nesta casa, é a preocupação das mães de família, que, a cada semana, no nosso município de Iambupe, vem acontecendo esses colapsos, de a gente perder nossos jovens para a criminalidade, para as drogas e outras. Então eu fico aqui em nome da Associação ACVCA, Associação Comunitária Beneficente da Criança e do Adolescente, na comunidade de Travessa Oreglina, representada a ela pela presidente Maria Eugênia da Silva Cardoso, conhecida como Geninha, e eu, como faço parte do Conselho Fiscal, me preocupa a situação da juventude que está fora da sala de aula, por incompetência do gestor, por incompetência da secretária da Educação, e mais uma vez, ela deixa todos vocês aqui plantados à espera. Então, o que me traz nesta tribuna é falar, é falar sem ofensas, como aqui foram os citados, a preocupação foi as ofensas, mas jamais eu, no direito de cidadão, iria ofender ninguém, porque eu não estou aqui para criar intrigas, e sim para ajudar a somar para o meu município. Então, a senhora secretária é competente, que deveria vir aqui hoje, com a sua exoneração na mão, para ela ter se assinado a previso-professor. Professores aqui têm 10, 15 anos de carreira, a secretária só tem 2 e muito mais. O prefeito tem 6 anos de mandato, vocês têm 20 de carreira, então ele tem que respeitar a classe dos professores, a classe dos auxiliares de classe, respeitar os merendeiros, as mães de família, os alunos. Porque é triste ter uma nua de família merendeira, sem poder dar aula, por causa da greve, a culpa da greve é dos professores? Não! Não tem merenda? Não! É dos professores? Não tem material escolar? Não! Minha mãe tem um projeto, funciona ali na comunidade, que trabalha essa linha, com vários parceiros, mas mesmo assim, na queda, levanta, vem pedras no caminho, a gente transforma em pontes, mas não quer ver, o aluno morre na sala. Então, é muito triste, senhores filhos, porque a greve, de qualquer forma, prejudica a vocês mesmos. quantas mães de família estão com medo de chegar no final do mês, não receber o seu salário, para comprar merenda do seu filho, para ir para a escola? Quantas mães de família tem aqui com o seu, com o seu, com a sua fatura atrasada? quantas mães choram, porque às vezes, seus filhos iam para a escola, para aprender também, ter a sua merenda, ter a sua merenda, porque a preocupação dos professores, não é só o seu direito não, mas se é direito, tem que ter adquirido. E outra, vou dizer outra, quem sofre, é aquela, aquela perendeira, aquela auxiliaira de classe, aquela professora, que necessita do seu salário, porque ela trabalha 30, porque recebeu 30. Imagine só, chegar no final do mês, a mãe, que depende do seu salário, para pagar o seu aluguel, a sua conta de água, a sua conta de luz, e chega no final do mês, o seu salário é cortado, por uma negação dos direitos? Então, só faz tudo. É caso de se pensar, porque aquele aluguel foi pedido, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e ela se respeita aqui, a casa legislativa, ou não tem nenhum responsável, para tomar as devidas providências. O estudante, caindo meus ex-professores, é crime o estudante, subir a tribuna, para cobrar, para ajudar os professores, pelos direitos que é meu, que é do meu colega, que está estudando, e das crianças, que estão fora da sala de aula, é crime isso. Eu vim falar, e se não tem mais ninguém aqui, eu vim aqui, que é o direito dos meus professores, e hoje eu sou o direito. Porque quem sofre é o pequeno. O gestor está aí, se reúne, nada se resolve. Só há sete, dez por cento, ou acima do dez por cento. O doutor Severiano foi bem claro, como vocês professores, você tem que lutar pelo direito de vocês. E eu vim, através da sociedade, a minha mãe, reivindicar, cobrar, porque eu sei, o que é ficar sem escola de igualdade. Eu sei, que é uma mãe, fica em casa chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para ela voltar para poder o filho dela, ter uma merenda, porque às vezes dentro de casa, não tem nada para comer. E outra, ainda criticam a gente, dizem que a gente cobra, transporte universitário, dizem que a gente cobra tantas coisas, dizem que a gente é preguiçoso. Eu só queria ser um presidente. E vossa excelência, uma pessoa de boa ainda. Eu só queria ser um presidente. E a qualidade da pessoa, e vossa excelência, que tem todo o poder, de fazer um mandato de segurança, e mandar a casa secretária, respeita essa casa, porque a vida é ele, que mostra o povo. A juventude sofre, a juventude, não existe nenhum projeto aqui, que me diga que a juventude, está incluída nesse meio, porque subir nessa tribuna aqui, muito sofre. Agora falar da juventude, ninguém fala. Ninguém fala. Não é? A gente está perdendo amigos aí, no Novo Iambuco, entendeu? No Ligoeiro, e várias outras localidades, por falta de recursos, vossa excelência, por falta de projetos. Porque se aquele aluno estivesse sendo imbuído de um projeto, para tentar desenvolver a sua profissão, para não ser que trabalha aqui, mas que ele vá trabalhar fora, já que o município não tem competência de formar os seus alunos, que ele pelo menos tem um curso técnico para ele trabalhar fora. Porque a situação não está boa não. E mais uma vez, convoca a secretária, coloca na rua, os professores se reúem, hoje nós vamos ter uma solução, uma resposta. Quando chega 5h30, chega o ofício, aí não chega nem antes, chega agora. Não vou poder comparecer, não. Será que vossas excelências, ainda vão voltar aqui dessa fevereiro, né? A secretária está lá? Então, vossas excelências, eu quero pedir aqui desculpa aos professores, porque não é a primeira vez que eu estiveu essa tribuna. É a segunda. Mas você sabe o que fala que é com os professores que me ensinaram a ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado, senhor presidente. Desde pequeno, eu participo das lutas e minha mãe é uma professora, ensinou no mar, ensinou na ponte real e outras várias. Desde pequeno, eu luto junto com os professores. Desde pequeno. A secretária devia se respeitar porque eu sei que ela não tem rio atrás. Eu lembro, eu desse tamanho, mas eu lembro. Ela com a bandeira, reivindicando o direito dos professores. E quando ela assumiu a secretaria, a primeira coisa que ela fez foi reprimir e os professores. Então, eu quero dizer a vossas excelências que está aqui o seu ex-aluno comprometido com a causa de vocês no tarefa da UFIN, independente de política, porque eu não uso esses meios para fazer politicagem. Caso esse era o problema de alguns nobres aqui. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.